Então, o vídeo de hoje ficou uma bosta, na verdade esse jogo em si é uma bosta, cara, os caras tem uns poderes de hacks aí, infinitos, e você vai ver que é a merda que tá acontecendo, por favor, deixa a merda do like aí, porque eu passei muita raiva nesse jogo, se você deixar no like não custa nada pra você, você não vai quebrar a sua mão, vamos lá pro vídeo. O Igão Blocks entrou com asa, meu irmão. O Igão Blocks entrou? O Igão Blocks entrou com asa pra voar. Meu Deus doido, minha... Minha torre caiu, doido. Eu já entro sem saber, doido, eu já entro sem saber, mano. Esse jogo aqui é uma loucura, você nem sabe o que você tá fazendo. Eu já entro já na... só que putaria é essa aqui em cima, doido? Vem, Caigão. Vai que eu caí, doido? Já era, fi, verdão perdeu. Tem um spawner só. Ai, caí! Meu Deus doido, onde que eu caí? Você pega a outra torre, doido, qual é a cor da sua torre? É verde. Eu tô na torre rosa, eu tô na torre rosinha. Vem cá, maluco. Você entrou mesmo, você deu o quê, ó? Vem cá, vem. Deixa não, deixa não, deixa não, time vermelho. Deixa não, mano, deixa não. Meu Deus! Matei. Matei? É mesmo, né? Morre, bicho. Morreu. Já era. Dá pra vir? Eu não sei onde você tá. Eu tô tentando matar o maluco aqui. Olha que bicho corno. Ele colocou um trem em mim. Isso é muito ruim, doido. Morri! Cadê você? Ah, eu tô te vendo. Você é o FBI. Você é o FBI. Você é o FBI. Gostei, FBI. Pra quem não sabe, o canal do Igão vai estar na descrição. Se inscreve lá. Fala aí, Igão. Se apresente-se. Gente, ó, meu nome é Igão Blocks, mano. Eu trago item grátis até do sul da China, mano. Então se inscreve no meu canal aí. Pior que tá tendo item grátis da China, né? Então realmente... É, já cola no meu canal aí. Vamos até meter tudo isso cair, galera. Pior que faz sentido esse negócio aí da China. Ó, vota na lava ali, ó. Vota na lava. Os mapas tá interessantes, mano. Esses dois aí, ó. Qual será que vai ser? Lavinha, lavinha. Foi o Xinxang. Kim Katakuri? Xinxang, xan, 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 xan. Kim Katakuri? Eu já tô... Qual time que cê é? Qual time que cê é? Amarelo, mano. Vá, pô. Eu vou ter que te destruir então, Igão Blocks. É agora. Não faça isso comigo, Marcelo. Eu te imploro. Eu vou ter que te destruir, Igão Blocks. Ah, eu te imploro, Marcelo. Infelizmente, é assim que funciona, mano. Mano, ó, já tá vindo os caras aqui, ó. Meu time, ó. Caralho, ó. Eu já caí, mano. Tô virando agiota! Presta um dinheiro aí. Ah, tô sem dinheiro, mano. Só Pix. Você não é agiota? Eu sou agiota, mas tem que pegar emprestado primeiro, mano. Pega emprestado pra depois emprestar com mais juros ainda, hein. Mas é assim que trabalha o agiotismo no Brasil. Então quer dizer que você é o Mark Zuckerberg. Toma, vem caí, Igão. Vem caí, Igão. Vem caí, Igão. Vem caí, Igão. Vem caí, calma, mano. Vem caí, Igão. Ai, rapaz. Quebrou minhas pernas no meu braço, hein. Calma aí, Igão. Beleza. Igão, tô embaixo do seu time aqui. Quebrou. Vai cair em cima da minha... Cadê? Ah, tá. Tem que quebrar aqui, ó. Tem que quebrar aqui, ó. Ai, mano. Ali, ó. Quebra lá em cima, galera. Quebra lá em cima. Toma aí, ó. Toma aí, ó. X Marcelo. Toma aí, ó. Calma aí. Pera aí que eu vou destruir esse time seu, Igão. Não vai, mano. Sabe por quê? Meu Deus, caiu. Caiu. Vai cair, vai cair. Mas é o azul que tá caindo, mano. Como assim o azul vai cair? Meu Deus, doido. Doido. Calma. Eu não posso ficar aqui debaixo, não, mano. Calma, calma. Calma, o azul vai cair mesmo. Ferrou, doido. Cadê você? Cadê você, X Marcelo? Não, velho. O azul vai cair, Igão. Você me destruiu. Você é o seu time, né? Eu destruí, mano. O que é isso? O que é isso? Toma, filho. Vai embora. Ei, desgrama. Ok. Vou derrubar outro prédio, mano. Vou derrubar outro prédio, ó. Ok. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Confia, Igão. Confia. O agiota, derrubador de prédio. O agiota. Vai empatar, Igão. Vai empatar. Eu vou derrubar agora esse prédio azul, mano. Empatou. Caiu. O amarelo também caiu. O azul. O amarelo também caiu, hein. Meu amarelo tá de pé lá no cantinho. Meu amarelo é o meu. Não. Ah, velho. Tem dois spawners. Dá pra me nascer ainda, calma. Ok. Nasci. Acho que eu vou derrubar meu próprio prédio, mano. Cai, maluco. Sai. Eu vou derrubar meu próprio prédio. Matei um, matei um. Boa. Mano, como assim, doido? O amarelo ainda tá vivo. Nós só tem um spawner. Ferrou. Tem uma mulher aqui, velho. Que ela, tipo, tá voando, velho. Caraca, a mulher me deu um headshot, mané. Igual o vídeo da menina que eu vi brigando. Vai acabar, igão. Nós vamos perder, bicho. Que que é isso, mano? Explode. Explode, 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 explode. Toma, fi. Toma, 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 toma. Como assim, mano? O cara me matou. Mano, os caras têm poder de Deus aqui. Esse jogo é muito ruim. Poder de Deus. Porque você não viu o terror com o Shrek, mano. Deixa eu te expectar, cadê? Ah, eu passei aí, te expectar. Deixa eu ver você, deixa eu ver você. Cadê você aí? Acabou, igão. Pô, igão. Pô, o amarelo ganhou ainda. Eu era amarelo. Ganhei, mano. Ganhei, eu era amarelo. Pô. Mano, o problema é o seguinte, igão. Vou te explicar. É o seguinte, ó. Como eu sou youtuber, eu vou ser muito focado. E os caras vão focar demais, entendeu? Eles vão fazer de tudo. Ah, matei o cara. Matei o X-Macelo. Igual, se você fosse um youtuber aí, sem calça, os caras, matei o igão, tá ligado? Os caras focam só nisso. Eles não querem saber. Ele fica famoso, né, mano? Você vai ficar ainda, ó. Se inscreve no canal do igão aí. Faça umas preces, pessoal, igão, vai. Faça o quê? Faz aí um apelo pro pessoal. Galera, eu estou precisando comprar leite ninho pra minha família. Então, se inscreva no canal pra mim poder ter um salário mínimo. Tá precisando mesmo, tá? É, mano. Tô precisando, hein, galera. Se inscreva no canal, velho, que aí tem grátis pra todo mundo, mano. É desse jeito, velho. Exatamente, exatamente. Bora. Foi classic? Hum, deixa eu ver o mapa da hora aí. Vamos no classic ali, ó. Mapa classic. Isso, já foi quatro. Melhor. Quanto menos doideira, melhor. Mapa simples, mapa fácil. Vambora, igão. Eu sou verde, hein, mano. E você? Eu também, eu também, igão. Vambora. É o seu time, Marcelo. O time do Palmeiras. Meu Deus, igão. Eu vou cair no time dos caras aqui, ferrou. Eu já caí fora já, mano. Meu Deus, igão! O que que eu fiz? Já morri. Mano, eu vou te ajudar. Ó, quer ver, ó. Os caras vão vir tudo aqui, igão. Os caras vão vir tudo aqui, ó. Caraca, mano. Realmente, velho. Por causa de você, eles estão vindo aqui, velho. É, mano. Eu sou a tristeza do time, doido. Os caras querem botar lá no Twitter que te matou, entendeu? Aham. Vai postar lá no Twitter, filho. Daqui a pouco... O cara tirando em mim, mano. Com uma bazuca de 3 mil metros de altura. Tô destruindo o time dos caras aqui por baixo. Ah! Que filha da polícia, doido. O cara é escravo. O cara é um... Mano, que merda foi essa, doido. Eles têm poder de Deus, mano. Os caras têm poder diferenciado da gente, velho. Então, doido. Os caras parecem que têm... Que é administrador do jogo. E não tem chão, não, essa, hein. Essa partida não tem chão, não, hein. Não tem chão, não, essa merda. Não tem chão, não. Eu vou tentar jogar um tiro lá, ó. Trouxa. Mano, o cara tinha caído lá embaixo e ele voltou. Olha isso, doido. Mano, é isso, mano. O cara é muito podre. Insta play ferrado de bosta. Joga a mãe, lixo. É isso, doido. Esse cara tá de hacker, mano. O cara é um insta play ferrado, doido. Olha isso. Esse cara tá de hacker, mano. O cara destrói o time, doido. Olha isso. O cara sozinho tá acabando com o time todo. Não é possível, doido. O cara tem armas especiais. Caraca, mano. Como pode isso, velho? Ele não toma dano, bicho. Que merda é essa? Ele não toma dano. Não toma dano. Que filho da... Mano, que demônio, doido. Que cara demoníaco satanista. Ele parece um canguru, doido. Ele morreu, esse satanista demoníaco. Finalmente, né, mano. Alguém tinha que morrer nesse negócio, velho. Enquanto o cara tava aqui, desgramado. Olha lá. Toma, também. Seu time tá todo acabado, seu bosta. Mano, olha isso, doido. O cara parece igual o canguru. Mano, esse cara é hack, doido. Eu não sabia que tinha como botar hack nesse jogo, velho. Vamos botar hack nessa merda, bicho. Não é possível. Os comandos do administrador, mano. Faz ele igual você fez no último vídeo lá dos crentes. Olha isso, doido. Mano, o cara tá matando todo mundo, doido. Ele matou todo mundo, com uma porrada. Esse cara é muito lixo, doido. Caraca, uma porrada. Toma, seu bosta. O cara descrasse. Mano, o cara destruiu o nosso... Olha como é que ele vai sair pulando, igual uma perereca, ó. Aqui, daqui a pouco ele tá aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Se liga, ó. Ele vai aparecer pulando em cima da minha cabeça. Aí, nosso, nosso time caiu, igual. Caraca, velho. O cara também tá de hack, né, mano. Que jogo lixo, doido. O cara tá de hack, não tem condição um negócio desse, não. Não tem, não, mano. Olha isso. Daqui a pouco ele tá voando aqui em cima da minha cabeça. Vai ver. Se não já estiver aqui, né. Eu acho que ele já tá em cima de você aí, Igor. Tá zoando. Tá aqui, mano. Tá aqui em cima, mano. Eu falei esse cara, mano. Ele tá pererecando, mano. Olha só. Não tem condição, doido. Cadê ele? Tá lá em cima. Tá no último andar. Olha isso, doido. Como é que o cara me dá tanto dano assim? Olha o que ele fez comigo, doido. Ele conseguiu travar o meu notebook, doido. Mano, eu nem tô entendendo nada do que tá acontecendo mais. Esse cara tem comando do administrador, mano. Mano. Não tem condição. Caraca, bicho. Os cara... Os cara... Os cara... Não. Eu dei uma facada nele e quem morreu fui eu. Os cara não é nem do nosso time e tá brigando aqui. Caiu, mano. Tá caindo, mano. Tá caindo, mano. Os cara se jogando pra fora. Caraca, mano. Vai cair o nosso time, migão. Tá caindo. O cara sozinho derrubou um prédio, mano. Você tem noção disso? A gente não... Olha que jogo lixo, doido. Esses caras são muito lixo, mano. É hack, é hack, bicho. Ou eu sou muito ruim. Ou é o dono do jogo, né, mano? Ou é o dono do jogo, né? Deixa eu ver, ó. Ó como é que joga igual um desgraçado, ó. Ó. Olha que merda, ó. O cara joga igual um desgraçado, ó. Olha isso. Você tá no jogado? Você viu? Você viu o que ele fez? Botou no purgatório. Joga demais, Marcelo. Olha os caras comentando aqui. Joga demais, doido. Que merda. Olha como é que o cara é um demoníaco. Olha lá. Mano, olha isso, doido. O cara só deu um tiro. Ele destruiu o time dos caras. Que bicho satanista, doido. Olha lá. Olha como é que ele é tão diabado. A torre deles ia cair. Voltou. Mano, esse cara tem algum impacto com o cão, doido. Gira a lata. Olha lá. Ele tá dando emote de diabo, lá, ó. Olha a última partida, bicho. Não dá não, mano. Esses caras é do demônio. Olha a última partida que não dá. Olha os caras discutindo aqui, mano. Aqui não. Não dá, não. Deixa eu ver se tem poderes especiais. Os caras tá discutindo, mano. Ok. Beleza. Isso aqui é o quê? Uma espada ou uma staff? Bombardeio. Beleza. Os caras meio que tá discutindo. Clássico, clássico. Aham. Tá. Eu tô com um dinheiro sobrando aqui. Vou ver se eu compro alguma coisa mais da hora. Burn. Ok. O que que é isso? Isso é emote, mano. Quem paga dinheiro no emote, bicho? Mano, alguém que joga essa merda me dá dicas aí, velho. Beleza, igão. Vão lá, hein. Vão lá, mano. Vamos tentar. Mano, os caras auto se sabotam. Olha só. A minha própria equipe, mano, me sabota. Mano, o cara... Você tem com a equipe, mano. Eu tô na vermelha. Toma, lixo. Mano, eu preciso de dois caras pra matar um cara, doido. Que que é isso? Mano, os caras tão metendo bala em mim sem dó e sem piedade, velho. Olha só, velho. Que isso, doido. Já tem um cara aqui. Os caras focam demais, igão. Pelo amor de Deus. Mano, eles focam muito em você, velho. Já? Já tem três caras aqui no meu time, doido. Aqui, velho. Os caras não me ajudam. Ah, esse cara de novo, doido. De novo, velho. É aquele mesmo cara? É o mesmo cara, mano. Esse cara é um lixo, doido. É o pior cara que eu já vi na minha vida. Mano, esse cara merece ser bonitinho. O meu time já... O meu time já foi pro saco. Já morreu? Meu Deus, doido. O meu time já foi pro saco, mano. Esses caras focam demais, velho. Caraca, eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu vou ter que ficar pianinho aqui, bicho. Tá me vendo? Tá me vendo? Qual time você é? Sou verde, mano. Eu vou destruir o amarelo aqui. Esse cara... Isso, destrói o amarelo com o cara. Tá de amarelo, mano. Mano, tem um cachorro. Literalmente, um cachorro aqui, mano. Que cara chato, doido. Tá? Já chega desse vídeo, mano. Jogo muito ruim. Parabéns pro criador aí. Ou ele é muito... Ou os caras... É um satanista. Ou o jogo é uma merda. É isso, Igão Bloco. Falou, mano. É, mano. Eu acho que o cara que fez esse jogo aqui fez o terror com o Shrek, mano. Não tem jeito. Horrível? Demais, velho. É isso, falou. Tchau, tchau.